Música Não me deixe só, eu tenho medo do escuro Tenho medo do inseguro, dos fantasmas da minha voz Não me deixe só, eu tenho medo do escuro Tenho medo do inseguro, dos fantasmas da minha voz Não me deixe só, eu tenho desejos maiores Eu quero beijos intermináveis, até que os olhos mudem de cor Não me deixe só, eu tenho medo do escuro Eu tenho medo do inseguro, dos fantasmas da minha voz Não me deixe só, que o meu destino é raro Eu não preciso que seja caro, quero gosto sincero de amor Vi com mais você, que eu gostei de ter você Não vou mais querer ninguém Agora que sei quem me faz bem Não me deixe só, eu tenho medo do escuro Eu tenho medo do inseguro, dos fantasmas da minha voz Vem que mais Que eu gostei de ter você Não vou mais ser ninguém Agora que sei quem me faz bem Não me deixe só Eu saio na capoeira Sou perigado, ação na rumeira Eu sou de paz, eu sou do bem mais Não me deixe só Que eu tenho medo do escuro Eu tenho medo do inseguro Dos fantasmas da minha voz Pra mimar uma louca tipo pai aprendizado Que muda todo o quadro e deixa o povo ligado Que a vida cobra muito sério, você não vai fugir Não pode se esconder, ele não deve se iludir Não pode se esconder, ele não vai fugir 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 Não pode se esconder, ele não vai fugir